E eu que fui fazer uma esmaltação combinando o rosa com o verde, mas, gente, não deu certo. Eu vou passar esse daqui, sou do mato, que é esse verde lá da Impala, e passei um fundinho pra gente fazer uma decoração. Aí eu tirei esse do dedo minguinho, gente, porque assim, não deu certo com o que eu queria fazer, sabe? Então a cor não combinou com o tipo de adesivo. Aí eu vim passando as outras camadinhas e passei de novo o verde no dedo minguinho. Ou seja, vamos fazer essa unha toda verde. Eu amei esse verde aqui, gente, porque eu achei ele tão bonito. Eu nunca tinha usado um verde com essa tonalidade e eu sempre achava ele meio estranho, mas depois na unha eu vi que ele é lindo. E aqui eu passei duas camadinhas do véu pra fazer um fundinho aqui nessa unha, né? Passei o lua perolado embaixo e duas camadinhas do véu da Colorama. E venho fazendo a palitação. Esse aqui a gente vai fazer um marmorizado, meninas. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Então em um potinho eu pego e pingo o branco e vou pingar o verde que a gente passou na unha. E aí eu vou dando uma misturada com o palito, mas cuidado pra não misturar muito, tá? É só uns riscos ali no meio. Aí ficou mais puxado pro verde, eu coloco mais branco. Aí eu falei assim, parece que precisa de branco ainda e coloco mais, né? Aí faz assim. Aí eu venho pegando com o pincel e espalhando aqui, ó. Com bastante cuidado. Porém, meninas, com o pincel eu achei que acaba ficando lindo, sim. Mas eu gosto também de fazer na unha, desse jeitinho que eu fiz no potinho, eu gosto de fazer na própria unha. Ai, Fabi, mas escorre muito esmalte. Sim, mas eu acho que fica melhor. Embora assim ficou bonito, mas ainda eu prefiro de outro jeito. E aí eu venho dando umas misturadas assim pro meio. Eu gostei desse resultado também. E aí eu faço a palitação normal. Faço a palitação até que pare de escorrer. E vocês já fizeram assim com o potinho? Ou vocês também preferem fazer direto na unha? Como vocês fazem? Ou preferem fazer o marmorizado na sacolinha? E aqui eu pensei, sabe, meninas? Eu falei assim, acho que eu vou colocar algumas coisas dourado pra esse verde. Aí eu venho colocando essas joinhas que é da Jaci Adesivos. Ela já vem pronta, vocês só tiram. Recorta ali o excesso de película que tem em volta e já coloca na unha. Lembrando que a unha tem que tá mais ou menos seca. Uns 90%, tá? Passa aqui uma base fosca pra dar um charme, né? Pra ficar tipo umas três unhas mais ou menos decorada. Eu adoro esmalte fosco, gente. Eu gosto muito. E aí, naquele marmorizado, eu pensei assim, bom, vou colocar umas folhinhas de ouro picada, né? Essas folhinhas vocês encontram lá no site da Mix da Ajo, tá? Lá tem uma variedade de coisas pra unhas, de decoração, unhas em gel. Vocês que fazem unhas em gel, gente, é a coisa mais perfeita do mundo. Então, vale a pena vocês entrarem lá e comprem sim, super em conta também. Então, eu adoro pegar as minhas coisas lá. E esse daqui foi lá também. Essas folhinhas, ela gruda super bem, ela não derrete, ela é uma maravilha. Aí, eu pensei assim, poxa, ficou bonito, mas parece que eu não gostei das folhinhas. E a gente precisa terminar a unha, né, gente? Aí, eu vim e passei o extra brilho. Nossa, deu aquele pum, aquele choque, assim, de beleza. Aí, eu me apaixonei. E eu queria alguma coisa que combinasse ali com a joinha. Então, assim, tipo, super combinou fazer desse jeito. E eu gostei demais. E ficou um resultado tão bonito, gente. Olha que lindo esse resultado. Me contem se vocês gostaram, se vocês usariam esse tom de verde nas unhas de vocês, decoradas assim. E aí, eu sei.